dizer que a Universidade Santa Maria ela ela tem seu significado com a presencialidade com a conexão da nossa comunidade essa comunidade de mais de 35 mil pessoas que aqui na sede em Santa Maria Cachoeira do Sul Frederico Festival Palmeiras das Missões todos conseguem ter um bom retorno com muita alegria que a gente consiga realmente impactar a sociedade através do conhecimento da ciência mas é muito bom vermos o retorno dos nossos estudantes as nossas salas de aula nossos laboratórios fazendo interação através da extensão através da pesquisa bem-vindos a todos e sucesso a esse retorno do próximo semestre